Música Desafios e perspectivas do novo ensino médio? Esse foi o tema da terceira jornada pedagógica. É um momento muito importante, uma provocação muito importante que é feita nessa terceira jornada pedagógica para que institucionalmente a gente possa levar a posição da nossa universidade. A comunidade acadêmica externa se reuniu em dois dias de atividades online e presenciais no auditório da Univasf, no Campo Senhor do Bom Fim, com o objetivo de discutir as mudanças do novo ensino médio. Tanto aqui na Bahia como em Pernambuco e no próprio estado do Piauí, onde a Universidade Federal do Vale de São Francisco atua, nós criamos esse projeto de extensão e esse ano priorizamos essa temática. Acreditamos que é imprescindível sim que a nossa universidade, nossos grupos de pesquisadores pudessem dar uma verdadeira contribuição na consolidação de uma política de estado que vai ser um divisor de águas nesse novo paradigma educacional que o estado brasileiro pensa em instalar no Brasil nos próximos anos. O processo de consulta do Ministério da Educação para avaliar e reestruturar a política nacional do ensino médio por meio da plataforma Participa Mais também foi debatido durante a jornada. Abrir para a comunidade escolar aqui, para tanto os alunos da universidade como também as próprias pessoas que estão envolvidas no processo, como os alunos, professores também do ensino médio, para que a gente possa contribuir com o documento que possa ser enviado o nosso objetivo aqui ao MEC, também a Secretaria Estadual da Educação da Bahia, para que a gente possa também estar contribuindo com essa discussão. Já que é uma discussão tão importante que envolve vidas, envolve o futuro dos nossos estudantes e nós também, dos professores universitários. Neuma é estudante do curso de Ciências da Natureza e também resolveu participar das discussões da jornada pedagógica. É muito importante para nós, licentes, estar participando desses eventos para estar inserido no meio dessas discussões, dessas modificações que vêm ocorrendo aí no novo ensino médio. E essa questão de trabalhar mais uma área e menos outra, da questão também dos professores terem apenas uma hora a aula para administrar essa aula e acabar não podendo trabalhar essa questão da interdisciplinariedade. A abertura do evento, que terminou nesta última sexta-feira, foi transmitida pela TV Caatinga. A Abertura do evento.